Música Administrador Posto Administrativo SAME lamenta com a declaração do Ministro de Administração Estatal e do Parlamento Nacional, NB Administrador Posto, mas controla o São Succo Administrador Posto Administrativo SAME, Município Manufarri, explica processo de eleição Succo, Loto Irlei, NB Iha Lá os administrador Sira, mas com a capacidade de organizar a eleição Administrador Ratol Yehirakne, onde responde a declaração do Ministro de Administração Estatal Tomás do Rosário Cabral, NB Hatete Fai lanço, NB Acontece e a eleição Succo, Né Administrador Sira, mas que responsabiliza Succo, NB Hatete Né Assembleia Aldeia, não M Drew, que é de realização, NB Hatete Iha nível de suco na cada aldeia, nem mesmo que existe Então Lá iha artigo Iha lei número 9 Lei número 9, barro de 2016 Lá iha artigo Ihamacate Hatete Gatat shotgunpetência Bá Administrador Posto Sira Atubelhe Lidera Ele sabe e a nível posto administrativo, toda a base. Normalmente, a administração do posto Cira é uma máquina de Estado, uma máquina de profissionais de saco de banho, a administração do serviço é baseada na lei nº 9. Mas eu tenho a ver contra a lei nº 9. Diretor-geral de Centralização, Governo Local e a Ministério e a Administração Estatal informam que o sistema resiste o eleitor Cira Halau manualmente a que confirma a presença e o processo eleição. O sistema eletrônico, a lei nº 9. A lei nº 9. São eleições de órgãos soberanos ruandes. E o órgão de suprimentos devem ver que resiste a presença e o torcido e a tempo de eleição. Para confirmar que a presença está atingindo 50 plenos e a primeira ronda. Agora é. Agora é a maioria sem prisão. Diretor-geral Estai Asilino Manuel Branco promete aceitar a atenção à torradia e ao futuro. Agora, a questão é que o público está em questão. A gente está voltando a acompanhar na carta que precisamente a gente faz atenção para a situação que liga o enquadramento legal nº 9. A lei nº 9. Decreto do Governo Sira para o Né, Bela Fobiba, vai ao órgão eleitoral Sira, de Liu, vai à autoridade do município Sira. Principalmente, vai à mesa eleitoral Sira, Bela e Lori, facilita a diacleta o processo Sira e o futuro. Porque a tua técnica é que o Regas vai ao processo eleição definido a lei. Lei nº 9. 2016 e o decreto do Governo 14. 2016 e o decreto do Governo 9. 2023 ou até o diploma ministerial 39. 2023. Portanto, o ato funciona e a cada mesa eleitoral tanto e a Sira como no Moxalé não é baseado no diploma legal. Antes, o público questiona quando acontece a eleição e a primeira volta também obriga eleitor Sira a forma tocada ou de volta mas que lei a Sira eleição tem que rematar e a Tukutolo Selina Lopes Adarito Simenez Jemen Jemen e a Tukutolo e a Tukutolo